Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre incorporação. Incorporação dos guias em casa, pode? Existe algum problema nisso? Antes de iniciar, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso. E dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Axé? Então vamos lá. Primeiro vamos entender essa relação médium-guia por meio de incorporação. Os nossos guias são espíritos extremamente inteligentes. O guia não vai incorporar ou forçar uma incorporação em momentos que não são adequados para isso. Ou seja, a sua entidade não vai incorporar quando você estiver tomando um banho, por exemplo. Ou realizando qualquer outra tarefa que não esteja ligada diretamente a um ritual religioso, que necessite de uma incorporação. A incorporação involuntária, aquela sem a vontade do médium, ela pode acontecer em algum momento fora do ambiente adequado. Não é muito comum que isso aconteça. Principalmente se o médium faz parte do corpo mediúnico de um terreiro e realiza suas obrigações religiosas de maneira correta. Na maioria dos casos que essa incorporação acontece, é quando o médium foge a essas situações. Existindo então a necessidade do guia se manifestar para passar alguma mensagem importante. Uma outra incorporação que é permitida em casa é quando o guia pede que se realize um trabalho ou uma consagração na casa de um filho de santo. E mesmo assim, existe toda uma preparação do sacerdote que irá incorporar o guia e do local que será realizado o ritual. Agora, o que muito acontece é que o médium tem uma vontade excessiva de incorporar. E por não fazer parte de um terreiro ou simplesmente por saudade, acaba atraindo o guia para essa incorporação. Só que traz também um grande risco de mistificar. Isso porque as condições não são adequadas para aquela incorporação, prejudicando a firmeza do médium. Quando eu digo incorporar em casa, eu estou me referindo a qualquer lugar que não seja preparado para a prática espiritual. Se você tem um espaço na sua casa, separado do ambiente familiar, preparado, consagrado e com as firmezas de esquerda e de direita, esse lugar é considerado um terreiro. Não é um modelo ideal ainda, mas já é um terreiro. A incorporação é muito mais que uma manifestação da entidade. Não podemos ver como algo simples. Existem muitas coisas atreladas a uma incorporação. E energeticamente, a incorporação em casa pode trazer algum tipo de dano. Na incorporação, a frequência vibratória do médium acessa a uma outra vibração, que não é exclusiva da sua entidade. Existem outros espíritos nela. Abre-se, então, um portal. A casa, por não ser um local apropriado e preparado para a prática religiosa, fica vulnerável, dando abertura para que espíritos obsessores se alojem ali. Até aí, não há problema muito grande, porque os nossos guias facilmente conseguem encaminhar esses espíritos obsessores. O grande problema é que essa incorporação acontece para atender uma outra pessoa. E esta, por sua vez, você não sabe os reais problemas espirituais que ela carrega. O peso e a carga de tudo isso. O pior é que isso pode ser transferido para você. Geralmente, a pessoa que está sendo atendida é alguém que você conhece, um familiar ou um amigo próximo, que você tem um certo conhecimento dos problemas. Ou seja, já existe uma opinião formada do médium em relação àquele problema que pode influenciar no atendimento do guia. Então, levando em consideração todos esses riscos, eu recomendo que não se incorpore em casa. A incorporação é algo muito sério. Dar uma consulta para uma outra pessoa requer muita responsabilidade. Não se pode correr esse risco. Estamos falando da vida de outras pessoas que confiam seus problemas às nossas entidades. Temos que tratar esse assunto com muito cuidado, respeito e responsabilidade. Inclusive, eu oriento a consulência do meu terreiro que escolham médiums que não tenham contato fora do terreiro para se consultarem. A possibilidade de uma interferência do médium nessa consulta é bem menor. Por isso, nós temos o terreiro, que é um local que foi preparado com firmezas, assentamentos, consagrações e toda uma estrutura material e espiritual para os atendimentos. Lá, sim, é local de incorporar e dar consultas com os nossos guias espirituais. A incorporação em casa não é saudável. Se você tem um problema com seus familiares, marido, esposa, filhos, resolva você. Não force uma incorporação em casa no momento de discussões para que o caboclo, o baiano ou qualquer outra entidade resolva esse problema. O seu Exu ou Pombogira não pode incorporar num churrasco para bater papo ou dar consulta para as pessoas. Esse não é o papel das entidades. Elas vêm de muito longe e fazem muito para conseguir incorporar. Mudam absurdamente a sua vibração para isso. E, infelizmente, alguns médiuns acham que o guia está ali a toda hora à disposição dele para resolver todos os seus problemas. porque a entidade não tem mais o que fazer. Preserve a sua entidade, a sua mediunidade, exerça a sua espiritualidade por meio da incorporação no terreiro, que é lugar para isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé!